Salve seus maravilhinhos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai estar apresentando a vocês aí a famosa cama elástica. Isso mesmo, vou estar levando aí minha cachorra de poleta junto com o Bebeta e minha filha para brincar um pouquinho e mostrar a vocês aí um pedacinho aqui da minha casa. Se vocês quiserem ver outra parte aqui de casa, se você gostar de vídeo como esse, deixa aquele like, deixa nos comentários o que é que vocês querem ver aí que eu vou estar trazendo. Desculpe a qualidade do som aí que o nosso microfone aí queimou, mas está fazendo com o microfone da câmera aí, eu li esse com o cinegrafista aí. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para cima deles. Bebeta está aqui deitado, pode beberto neleão, Bebeta está deitado. Bebeta, poleta. Vamos, simbora, Bebeta. Oi todo mundo. Se vem. Vamos lá. Para cima deles. Olha, não liga para a busca não, porque a mulher nem sabe de uma porra dessa aí, ela saiu. Vamos lá, a menina está aqui. Olha lá, a menina está aqui, rapaz. Por cima deles, tem um mijo ali, mas eu acho que não vai filmar o mijo não. O mijo ali está pegando pesado. Espoleta é mijo aqui. Essa aqui é a famosa cama elástica, gente. Vocês podem ver aí, a cama elástica. Vamos lá, entra aí, Emily. Voltar agora a Bebeta e a Espoleta aqui. Vai dar onda que... Bebeta não tem medo, viu, gente? Olha, Bebeta, Espoleta... Oh, Bebeta não. Bebeta não tem medo, desculpa. Bebeta é essa aqui, ó. A menina está ali pulando. Bebeta é essa aqui. Ela não tem medo, mas Espoleta tem medo. Só que Bebeta tem, acho que, igual a mim, tem labirintite. E, às vezes, vomita na cama elástica. Então, ela não pode ficar muito tempo. Não é, manhã? Deixa eu botar ela aqui, ó. Vamos lá. Segura ela aqui, Emily. Calma. Segura ela aqui, ó. E Espoleta, aqui, agora vai ter onda. Essa aqui, ó. Essa aqui é Espoleta. Essa aqui, ó. Vai Espoleta. Inscritos. Inscritos. Espoleta, ó. Barrigão. Barrigão, né? Vai lá. Que medo. Essa aqui, ó. Essa aqui é Radicói. Tem que segurar. Ela se joga. Calma. Calma, tem que entrar aqui. Calma. Calma. Bebeta. Bebeta não tem medo, não, Bebeta. Tá com medo por quê, Bebetinha? Vamos ver, Bebeta. Espoleta, entra por aí, Emily. É, o bicho tá pegando. Vamos cá. Calma, Bebeta. Poleta tem. Espera aí. Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. É, pera aí. Espera aí. É, entra. É, pera aí. Ui, 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 ui. Tá morto, hein, filho. Vamos lá, hein? Tá morto você. Cara, velho. Fila mentira de porra. Caraca. Olha aí, ó. Vamos lá, Bebeta. Vem, mamãe. Aí, Bebeta, tenta de boa. Bebeta, começou a ficar de boa. Espoleta vai de boa. Se soltar espoleta aqui, espoleta vai. Vai cair, porque cai fora. Vem, Bebeta. Bebeta, olha. Cuidado para não me enxergar na câmera lática, viu, Bebeta. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, oi, me. Olha, Bebeta. Ehehehe. 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 Calma, mamãe. Ela tem medo, gente. Ela tem medo. Ah, Emely, já quer trocar a bicha aqui. Não adianta não, Emely. Ela passa por baixo, Emely. Emely, ela passa por baixo. Não adianta. Vamos ver. Vem. O,vebem cair. Vamos lá. O que vocês? Vem, mamãe. Não adianta, né, mamãe. Não adianta, não adianta. Tá loja. Tá jogando porido. Olha, tá vendo? Vem, ispoleta. Vem, ispoleta. Está bem, ispoleta. Vem, ispoleta. Vamos lá, ispoleta. Deixa eu levantar aqui, ó. Deixa eu não ver ela ficar. Vai, vai, coleta. Ela tá com medo, gente. Ela tá com medo. Ó mamãe, ela tem medo, gente. Ela tem medo, a Veta nem canta. A Veta já se soltou, já. A Veta já tá de boa. Ela acha que vai cair. Não cai não, mamãe. Isso é bagunça tanto, mano. Olha. Ei, 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 ei. Vem. Vem, vem, vem. Vem. Ah. Vai se jogar? Ah, ah. E tem que tomar cuidado, gente. Porque ela se joga. E se não segurar, ela não sai pular não. Ela cai de cabeça. Né, mamãe? Cansou, né, mamãe? Cansou, né? A Espoleta não brinca muito com a cama elástica, não, gente. Mas essa aí, ó. É a nossa cama elástica. Pelo menos a Emgrissauro lá. Emgrissauro tá em salto lá. Ó lá. Emgrissauro lá. Emgrissauro lá. Emgrissauro lá. Emgrissauro lá. Emgrissauro lá. Ó lá. Tá te mostrando. Vai, cara. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Vai, capote. Ó lá. Quer atravessar o atelhado lá. Ó nessa. Ó aí, ó aí. Tá bom. Tá bom. Então é isso aí, gente. Essa aqui é a nossa famosa cama elástica aí. Tá aqui Espoleta aqui. Radicore. Que não é Radicore, né? E aqui Vevetinha. E aqui Emily. Espero que você tenha gostado. Se gostou e quer ver outra parte aqui de casa. Quer que faça mais vídeo como esse. Deixa nos comentários aí. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa aquele like. Compartilha pra fortalecer o canal. Tamo junto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau, Emily. Tchau. Tchau. Ué.